Mais peças de reposição para a TV, agora uma placa TECON, vamos estar especificando nos anúncios um modelo certinho, todas as tampas certinhas, os selos de garantia. Aqui está mais um item da Bela Vendas e Serviços, não deixe de nos seguir, clicar no sininho e deixar seu comentário, assim ficará por dentro de várias peças e dicas com menores preços do Brasil.